E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Família, baixei a máscara aqui um pouquinho, o pessoal está distante. Eu estou... hoje eu estou aqui na central de abastecimento, eu falei que iria mostrar para vocês. Eu vim comprar aqui uma carne seca, né, que nós chamamos de jabá. E aí eu vou estar fazendo um vlog aqui, um vlog rápido para vocês estarem assistindo aí. Tá certo? O quilo da carne, ó. O quilo da carne jabá está R$ 34,90. Então eu vou mostrar para vocês aqui a qualidade da carne que a gente compra aqui na feira aqui, ó. Vou mostrar, ó. Está vendo a qualidade aí? O feijão, esse daí, ó. Está vendo aí? Ó. Essa aqui é R$ 34,90. O feijão, está vendo? A de lá é quanto, irmão? O valor da de lá? R$ 45,00. R$ 45,00, ó. Está vendo? Qualidade, ó. Só acha na feira. Olha a qualidade dessas carnes, família. Olha a qualidade. Todas essas aqui, família, daqui para lá, ó. É R$ 34,90. Está vendo? E aqui, ó. A de lá é R$ 45,00, né, irmão? R$ 45,00. E aí, ó. Na verdade... Vamos mudar a câmera aqui. Na verdade é padrão. Todos os preços aqui é padrão. Tanto lá, quanto nesse box aqui também. Esse box aqui, ó. É o preço, ó. Tá vendo lá? Bom dia, irmão. Está quanto quilo aqui? R$ 34,90. É, R$ 34,90. Está vendo? Tudo padrão. O mesmo preço. Está de lá a cá. Agora depende também. Às vezes... Às vezes é o mesmo preço. Mas tem uns lugares que tem qualidade melhor. Entendeu? Então, eu vim estar comprando aqui também um... É... Um frango assado. Ele está comprando. A mão de um amigo meu que trabalhou comigo. Lá no mercado, que é padaria onde eu trabalhei. Ele está comprando a mão dele. Ele está R$ 30,00. Isso, o quilo. Vou mostrar para vocês aqui. Não, não. A unidade. Está vendo? Olha lá. A oferta frango assado. A unidade. Está vendo? R$ 30,00. R$ 29,99. E aí, família? Eu vou estar fazendo um vlog aqui bem rápido para vocês. As pessoas ficam olhando como se não estivessem vendendo nada. Impressionante como as pessoas hoje em dia ainda estranham, né? A gente quando grava vídeo assim para estar trazendo aqui para vocês. Como eu falei, comprei a carne ali de R$ 34,90. Comprei muito boa, a qualidade é muito top mesmo. E agora eu vou estar comprando o frango aqui para estar comendo um frango assado. E aí eu vou estar gravando para vocês lá, certo? Feliz dia das mães para todos vocês aí. Para todas vocês, mamãe. Olha lá, família. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Que é o box que um amigo meu, o Manuel, trabalhou comigo, olha. Olha a qualidade dos frangos, olha. E eu falei para vocês, olha o preço. A unidade, R$ 29,99, tá vendo? E aí, assado na hora. Ele colocou agora de manhã, já. Vamos para assar. Eu vim buscar aqui. Eu vou levar para vocês para estar mostrando, certo? Então, já deixa aquele like aí. Se inscreve no canal. E ativa as notificações aí. Tamo junto. Olha lá, família. Qualidade dos frangos, olha. Olha a qualidade. Tudo limpinho, tá vendo? Tudo bem assado. Eu só compro aqui. Toda vez que eu quiser comprar frango, eu só compro aqui. Porque aqui eu já conheço ele, né? Eu já... Isso. Obrigado, irmão. Eu já conheço ele. Assim, um amigo meu que trabalhou comigo lá no mercado lá. E assim, eu prefiro comprar aqui porque eu já conheço. Já sei como é que ele trata o frango. Já sei como ele limpa, como ele tempera. Já conheço a qualidade do produto. Então, muito top. Eu já indico para vocês quando vierem aqui, olha o Nilé, o Bahia. E vim na central de abastecimento aqui, olha. Vim a comprar aqui na mão do meu amigo Manuel, certo? Não tem vergonha de aparecer aqui, mas não tem erro. Você vem no box aqui, perto das carnes, pergunto onde é. O box do Manuel, onde vende frango assado. O pessoal vai estar indicando para vocês aqui, tá certo? Aí, família. Já assadinho aqui, olha. Vem nós. Peguei agora, agora, agora. Agora vou levar para casa aqui para vocês. A minha assadinho também. Isso aqui tudo é feira. Isso aqui tudo é central de abastecimento aqui, olha. Tudo é feira, tudo é central de abastecimento aqui. Eu já saí de lá onde eu comprei o frango. E agora eu estou indo aqui comprar o alface. O que ele está fazendo aqui, olha lá, alface também, olha. Está mostrando aqui, olha. Olha lá, a qualidade do alface. Está com o alface, minha amiga? Alface? Aqui está muito caro o preço, R$4,00. R$4,00 a unidade, família. Não está bom, não. Está muito caro a unidade. Vou estar mostrando para vocês aqui agora. Olha. Estou andando aqui pela sentada de abastecimento aqui, olha. Está muito caro lá. Vou ver se eu acho mais em conta. Está caro demais. Está mostrando para vocês, família. Está vendo a quantidade de coisa? Aqui você acha variedade de tudo, olha. Está vendo, olha. Acha de tudo aqui na feira. Alface aqui, olha. De um lado box. Outro box também. Bom dia, amiguinha. Está de quanto alface aqui? O alface está com o alface? Está faltando a gente para atender. Aqui, família. Enquanto isso, a moça está atendendo a outra pessoa ali, olha. Vou mostrar aqui, família. Está vendo aqui? Tem variedade de tudo, família. A feira aqui é top demais. Tem de tudo. A gente acha de tudo, olha. Está vendo? O box de tudo a gente acha aqui. Até camarão. Está vendo lá? Camarão. Minha amiga, quanto é alface? Quanto é alface, minha amiga? R$3,00. Vou botar aqui em cima, viu? Aqui está melhor o preço. Lá está R$4,00. Aqui está melhor. Vamos ver aqui. Vamos escolher um bom aqui. Apesar que lá está grande, viu, família? Lá está maior o alface. Aqui está menor. Acho que é por isso que o preço lá está mais caro um pouco. Na hora de escolher o alface, tem que olhar direitinho. Olhar dentro aqui. Esse está bom. Já olhei, olha. Tadinho. Está ótimo esse aqui. Minha amiga, eu vou querer esse, viu? Vou querer esse aqui. Agora eu vou estar pagando aqui agora. É R$3,00, né? Eu quero esse aqui, olha. Eu peguei, olha. Isso aqui, por favor. Cobre aqui. Só um? Só um só. Não, não, não. Não, 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 não. É um sedoso. Família, eu já comprei. Eu já comprei o alface aqui já, olha. Não tem nada o que fazer mais aqui. Agora eu vou só mostrar para vocês aqui a feira um pouquinho. E depois eu vou estar indo para casa. Aqui eu vou para a Escola Dominical. Olha. Aqui, família. Olha lá. Aqui é o negócio da feira, olha. Está vendo? Top, olha. Aqui tem de tudo, família. Tem de tudo aqui. Tempero de um lado, está vendo? Faço do outro. Está como o tempero verde, amigão? R$3,00. R$3,00. R$2,00 por R$5,00. Está vendo? Que o pessoal sabe trabalhar. Olha, família. Olha que top, olha. Abóbora aqui, olha. Cortadinha na hora. Eu já comprei ontem. Kiabo também, olha lá. Olha lá. R$2,00. Está vendo? O preço está ótimo. Não está ruim. Vem de tudo, família. Maracujá, tem laranja. Tem alface de um lado. Está vendo? Tempero verde do outro. Amigão, bom dia. Está com quanto tempero verde aqui? E o alface? R$2,00 por R$5,00. Aí, família. Aqui está mais barato do que lá. Aí, senhor. Está mais barato do que lá. Era para eu comprar lá. Eu comprei aqui. Está vendo o que se dá? Não olhar, não pesquisar. Quando você não pesquisa, aí você termina comprando caro. Tem frango abatido. Bom dia, amigo. Quanto quilo aqui? Está com quanto quilo aqui? Quanto? R$13,80? É o quilo, né? É o quilo? Aqui, olha. Frango abatido na hora aí, olha. É aqui na feira que eu compro quando eu vou fazer. Está vendo? R$13,80 o quilo. Aí, gente, também para as mães, olha. Para vocês aqui, olha. Está vendo? Se você não tem muito dinheiro para comer um presente, compra uma lembrancinha e leva para sua mãe. Está vendo? Muito top. Pimentão de um lado. Tomate do outro, família. O bom daqui, família, é que a gente tem uma feira pertinho da gente para a gente achar de tudo aqui. De tudo um pouco. De tudo um pouco a gente acha aqui. O bom é esse. Banana tem ali, olha. Bom dia, amigão. Está com quanta banana aí? Está com uma banana aí? Aqui é um, aqui é dois. R$1,00? R$1,00. Aí, família, R$1,00, está vendo? Posso colocar aqui rapidinho? Pode. Cadê? Qual é que está de R$1,00 aí? Essa de cá? De R$1,00. E essa de que é quanto? Essa de R$2,00. R$2,00. Olha, família, a qualidade, olha. O preço está ótimo. R$2,00. R$2,00. Olha, o preço está muito bom. Não está ruim. Eu vou estar escolhendo aqui para levar, para mostrar. Está mostrando para vocês aqui. Eu acho que eu vou levar essa aqui mesmo. Olha, família, R$2,00. Já deixa nos comentários aí embaixo aí. Quanto é uma peca de banana dessa aqui, olha. Na cidade de vocês aí. Bala para mim, amigo. Eu vou levar, por favor. Está pagando aqui agora. Família, muito top, família. Muito top. E nessa parte de cá... Aqui, meu amigo. Obrigado. E nessa parte de cá da feira, o preço é mais em conta ainda. Aqui é a feirinha. Lá para baixo, lá, as coisas são bem mais caras. Obrigado, irmão. Lá embaixo, na feira, as coisas são bem mais caras. Aqui em cima, as coisas são bem mais baratas. A qualidade é boa também. E as coisas são bem mais em conta, família. Então, tem que andar. Se você quer comprar um produto de qualidade, você tem que estar andando. Aqui tem inhame, olha. Olha o quilo do inhame, olha. R$4,50, está vendo? O quilo do inhame. Inhame, olha. Aqui é batata doce. Em 10, tem da branca também, olha. Está vendo, olha. Inhamezinho. Olha lá, batata doce. É o quilo do inhame, R$5,00. Aqui já é R$4,50. Aqui já é R$3,50, olha. Está vendo o quilo, olha. Pode estar... Se vocês pesquisarem, olharem, vocês vão comprar o preço bom. A banana da terra, família. R$10,00 o quilo. R$10,00 o quilo da banana da terra. Vai deixando nos comentários aí embaixo aí. Quanto é na casa de vocês? Olha, tempero verde, da hora. Amigão, bom dia. Bom dia. Quanto é o tempero verde aqui? Pura é 2, misturado é 3. Pura é 2? Misturado é 3. Misturado é 3, aí, família. E o alface? R$3,00. R$3,00 o alface. Agora aqui é outro tipo de alface. Eu comprei caro porque eu fui abafado demais. Mas valeu a pena. Olha o mamão, família. Olha o cantadinho na hora aqui. É coisa linda. E você acha qualidade na hora. Olha lá. Aqui, olha. Tangerina. Tangerina e Pocan. Não sei como é na cidade de vocês o nome aí. Aqui você acha bolo também, olha. Bom dia. Quanto é o bolo? O bolo é 8 e o dia em pinho é 10. Aí, olha. O chocolate é 10. Ó, 8, tá vendo? E o dia em pinho é 10. Qual é o que é 8? Esse daqui. Esse aqui, sabor esse aí? Formigueiro, laranja, laranja. Mesclado. Só o em pinho é 10. É, o em pinho. O outro é 8. Esse é quanto? É 5. 15? Chocolate. Aí, família. A pessoa não tiver tempo pra fazer, você pode vir rapidinho. Comprar. O que você acha de tudo? Obrigado, minha amiga. Você acha de tudo? Aqui também tem, ó. Beijo, ó. Tá vendo? Tapioca, ó. Aí vocês escolhem o que vocês querem aí, ó. Tapioca pra vocês comprarem, ó. A primeira comida aqui é muito top. Tô mostrando rapidinho pra você aqui. Tô mostrando bem rápido o vlog pra vocês. Tô mostrando a central de abastecimento que eu fiquei devendo pra vocês. O que eu falei que ia mostrar. Fiquei devendo, falei que ia mostrar. Ó o tomate, ó. Ó. Cebola. Bom dia, irmão. Tá quanto quilo dá cebola aí? Seis reais. Seis reais. Tá vendo, ó. Seis reais. É beterraba, você acha ali também, ó. Cenoura, abóbora cortada, batatinha. Família, que tem de tudo, família. Bom dia, amiguinha. Tá com uma uva aqui? Quatro reais. Quanto? Quatro. Quatro reais, família. Tá vendo, ó. Quatro reais. O bom da feira é que você acha de tudo. E aqui, Uampi? Um é três, dois por cinco. Ó, Uampi, embaladinho, já limpinho. Tá vendo? Um é três, dois por cinco, né? O preço tá muito bom. Muito top mesmo. Aqui é só vocês procurarem. Aqui na... O bom da cidade aqui que é top demais. Muito top. E aqui também tem, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Bom dia, tudo bom? Tá como aqui o... Isso aqui é o quê mesmo? É tapioca. Tapioca, né? Oito reais. É um quilo aqui, é? Oito reais. E... E aí, o que isso aí? Puba? Tá quanto quilo de puba aí? Tá quanto quilo de puba? Aqui é o litro, é cinco reais o litro. Cinco reais o litro. Ó, família. Vocês acham de tudo aqui, ó. De tudo um pouquinho, tá vendo? Muito bom. Aqui é beiju. Tá vendo, família? Muito top. Tá quanto quilo aqui? Tá quanto pacote? Seis. Seis, o beiju e quatro de lá. É. Muito top. Quanto? Quatro reais também, família. Família, o que vocês acham de tudo? De tudo. O bom da feira é isso. Obrigado, pessoal. Valeu. O bom da feira é que vocês acham de tudo, família. Vocês não precisam estar indo no mercado. O bom daqui é isso. Tá mostrando pra vocês, finalizando o vlog aqui, ó. Dez reais, tá vendo? É o quilo, ó. Dez reais, ó. Da uva. Uva roxa. Dez reais, tá vendo, ó. Aqui, família. Aqui tem uva roxa. Tem uva da verde. Maçã, ó. Goiaba. Peira. Tem de tudo, família. De tudo, ó. Aqui é muito top. E aí, família? Vou estar vendo isso agora. Vou estar gostando pra vocês aqui. Vou estar agora indo pra casa, indo embora. Porque eu vou pra escola dominical. E aí eu preciso terminar o vlog aqui, certo? Então, se já gostou do vídeo aí, não se esquece de deixar o like. Isso é muito importante. Se inscreve no canal. Ativa as notificações, né? Pra ser lembrado quando nós postarmos vídeo aí. E também compartilha meu vídeo. Tamo junto, certo? Tchau, tchau, família. Amo todos vocês. E, família, aqui é feira do rolo, ó. Feira do rolo, onde as pessoas levam as coisas, tá vendo, ó? As coisas que a pessoa não querem mais pra vender, tá vendo, ó? Feira do rolo aqui, família. Muito top, ó. Tá vendo, ó? Vou puxar pra vocês aí. Feira do rolo, ó. Muito top mesmo. As pessoas levam as coisas. As pessoas levam as coisas, família, pra vender. Coisas que a pessoa não querem mais. Ele leva pra vender, entendeu? Pra poder ganhar ali um dinheirinho, né? Muito top. Feira do rolo aqui, viu? Eles vendem, eles trocam e fazem o que querem. Muito top demais, ó. Vocês ali, família, lá. Feira do rolo, ó. Tá vendo? Tudo lá, família, ó. Tudo é pessoas vendendo ali, ó. Tá vendo? Feira do rolo. Muito top. E, família, ó. Ainda tem peixe pra vocês escolherem aqui, ó. Tá vendo, ó? Tô agora na peixaria aqui, ó. Vocês podem estar escolhendo, ó. A feira tem de tudo, família. Tem de tudo na feira, ó. Vocês vão estar escolhendo aqui, ó. Tem diversos peixes. Diversos tipos de peixes pra vocês estarem escolhendo aí, ó. Veio lá. Olha lá. Muito top mesmo. Aqui você vai estar escolhendo. Veio lá. Esse peixe. Aqui tem de tudo, ó. Que peixe você quer, amigão? Tilápia. Quanto é o quilo? É dezoito. Aí, ó. Tilápia é dezoito. E aqui? Quanto é o quilo? Quinto reais. Cubina. Dezoito. Dourado, vinte reais. Aí, ó. Tilápia, família. Olha como tá bonito, ó. Pra quem gosta. Olha mais lá. Tá dezoito, não tá? É. Dezoito reais o quilo de tilápia, família. Mostra aí, irmão. Fogo. Olha como é que tá o quilo. Ó. Dezoito reais o quilo de tilápia, ó. Quem gosta, família? De peixe aí. Aí, irmão. Depois eu vim comprar a tilápia. Muito bom. Não quer que é de tilápia. Aí, é curimã. Curimã, quanto é que é o quilo? Vinte reais. Que tipo de peixe é esse aqui? Aqui é o turminhão. Turminhão. Salgado. Vinte reais o quilo, família. Aqui é top. E esse aqui? Atum. Dez reais o quilo. Dez reais o quilo. Salgado, né? Dez reais o quilo de atum salgado, família. Família. Muito top, família. Muito top aqui, ó. Olha, diversos tipos de peixe aqui. A galera vai tratando na hora lá, tá vendo, ó? Trata na hora, família. Você compra seu peixe e já leva tratadinho pra casa. Muito top. Muito top. Top demais, família. Aqui, ó. Vem lá. Muito bom. Rapaz ali, ó. Aqui é camarão, irmão? Que camarão é esse aí, irmão? É o pistola. Pistola. Quanto é o quilo? Quarenta reais. Quarenta reais o quilo de camarão, pistola, família. Aqui você acha de tudo, família. É muito top na feira, ó. Muito top dele. É.